Boa tarde. Quero abordar aqui o tema de intervalo. Só que vai ser apenas de segunda maior, segunda menor, terça maior e terça menor. Apenas isso. Vamos começar o que é intervalo. Intervalo é a distância entre dois notas. Para isso a gente sabe, tem que entender o que é tom e o que é semitom. Tom é a maior distância entre dois notas. Semitom é a menor distância entre dois notas. A gente tem que entender isso aqui também. De Vó para Ré eu tenho um tom. De Ré para Mi eu tenho um tom. De Mi para Fá eu tenho um semitom. Fá para Sá eu tenho um tom. Sá para Lá eu tenho um tom. Lá para S eu tenho um tom. Si para Dó eu tenho um semitom. Mi para Fá. Si para Dó. São os semitórios para a escala natural. São os semitórios naturais. Então aqui, a gente já começa a aplicar. Fá para Sol. Fá para Sol. A intervalo de segunda. A gente precisa perceber o seguinte. Que o intervalo pode ser melódico ou pode ser harmônico. Aqui, no caso, seria melódico. Porque é tocada primeiro essa nota e depois essa nota. O intervalo harmônico seria assim. Elas seriam tocadas ao mesmo tempo. O Fá e o Sol. E a leitura dela é feita de baixo do que possível. Aqui, nós temos Mi, Fá. Mi, Fá é um semitom. Então, a segunda menor. Aqui, a gente está fazendo os intervalos descendentes. De Lá para Sol. Você tem uma segunda. E ela passou por semitom. Lá, Sol. Não passou por semitom. Então, ela vai ser mudada maior. Aqui, a gente tem Si, Dó. Ou Dó, Si. Já que é descendente. Aqui, passou por semitom. Que é o semitom. O Arascaut tinha passado aqui. Então, você tem uma segunda. Menor. Descendente. Descendente biológico. Agora, vamos falar da terça. Ela segue a mesma. O mesmo raciocínio que era a segunda. Se você passou por um semitom, ela é menor. Se você não passou por semitom, ela é maior. Fá, Sol, Lá. É uma terça. Fá, Sol, Lá. Ela passou por semitom. Não passou por semitom. Então, é uma terça maior. Ascendente biológico. Ela é tocada, uma nota, depois a outra. Aqui, a gente tem um Mi para o Sol. Mi, Fá, Sol. Você tem uma terça. Agora, a gente tem que saber se eu é maior ou menor. Mi, Fá. Mi, Fá é um semitom. Então, aqui é essa menor. Aqui, nós temos um intervalo descendente. De Si para Sol. Você pensa, Si, Lá, Sol. Você tem uma terça. Aí, pensa, você passou por um semitom. Passou? Não. Então, é maior. Aqui, o intervalo descendente. Mi para Dó. Mi, Ré, Dó. E assim, a gente encerra os intervalos. Obrigado.